Onde o povo estava, não foi aqui, foi em outra congregação e ele mostrou uma vituração de prata, irmãos, aquilo era a coisa mais linda do mundo Ele disse, olha, eu estive no culto onde o povo estava e ele olhou por vituração de dente e tal, e restauração E Jesus me deu isso aqui, pastor, eu olhei, tinha uma vituração de prata ali, que era a coisa mais linda A gente chegava a ter um abrilhado, meu Deus, isso é coisa de Deus mesmo, né? O nosso Deus ainda faz milagre, não recebe quem não quer, quem não crer não recebe, mas quem crer verá a glória de Deus Presente com si, neste momento aí Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Podemos sentir a presença do Senhor e eu tenho certeza que Ele marcou um encontro contigo nesta noite aqui neste lugar Se você veio com fé, você vai receber a sua vitória, meu irmão e irmã Em nome de Jesus E Raquel, já ouvem o Senhor Jesus, que Jesus saiu, pra honra e glória